Hello meninas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma dica super legal de fornecedor de biju em atacado então se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, tá me vendo pela primeira vez eu sou a Gabi e aqui no TikTok e no Instagram eu compartilho dicas sobre como vender online estratégias de venda, marketplace, e-commerce no geral e também algumas dicas de fornecedores de moda feminina então se você tá aí iniciando o seu negócio ou se você já iniciou e você tá querendo escalar ele acompanha aqui que vão ter muitos conteúdos bacanas, aliás já tem muito conteúdo bacana pra você poder maratonar, ter a sua loja online ou suas vendas por Instagram, marketplace, enfim acompanha aqui que tem muita coisa legal, fechou? Bom, hoje eu trouxe pra vocês, como eu falei no início, a dica de um fornecedor muito legal de bijuterias e assim, eu já fiz um vídeo que eu acredito que esse aqui é até a parte 2 desse vídeo porque eu fiz há mais ou menos um mês e meio um vídeo de 3 dicas de fornecedores de biju, semijóia, em prata e vocês gostaram muito, é um dos vídeos mais acessados e vistos aqui no meu canal que a galera comenta, pede pra trazer mais e também eu recebo muitas pessoas falando comigo pelo TikTok, pelo Instagram procurando fornecedores de atacado de bijuterias como eu já compartilhei dicas de semijóias, que acaba sendo um pouquinho mais caro, né? o pessoal pediu coisas mais em conta, que tem um preço mais acessível que o mínimo de compra é menor também que o mínimo dessas outras lojas que eu passei no primeiro vídeo então eu achei que fazia super sentido, eu vim compartilhar com vocês as peças que eu recebi da loja Toda Madame é uma loja, como eu falei, de atacado de bijus eles vendem varejo também, mas é um outro site e aí eles tem o site de atacado, onde você consegue comprar com o valor mínimo de R$149 então se você conhece um pouquinho já esse mundo de fornecedores e atacado você sabe que muitas lojas você precisa ter CNPJ e às vezes você tem um mínimo pra você poder comprar ali por exemplo, a parte de semijóias ou bijuterias muitos deles vêm lá de Limeira Limeira fica aqui no interior de São Paulo é um dos principais polos de semijóias, bijuterias e prata aqui no Brasil e muitas das lojas de lá você precisa ter um CNPJ e você precisa comprar uma quantidade mínima pra você poder fechar qualquer loja então, o bacana dessa loja que eu vou apresentar aqui pra vocês é que o valor mínimo é muito menor do que o que você compraria de uma loja lá de Limeira, por exemplo e o mais legal é que eles têm preços muito bons também frete R$20,00 pro Brasil todo e todo mundo sabe que frete pra atacado é um negócio que pesa muito frete costuma ser muito alto ainda mais pras regiões que não são de São Paulo, por exemplo, do Sul, do Sudeste então, isso é muito legal, é um super diferencial da loja e também eles parcelam em até três vezes sem juros, sem boleto então, assim, tem muita coisa legal aí pra você poder acompanhar no vídeo e pra você poder fazer os pedidos da sua loja e se você assistir até o final, vai ter cupom aqui onde você vai conseguir, a partir das suas compras de R$149,00 tem um cupomzinho que eu vou compartilhar com vocês onde vocês vão ganhar quatro peças de brinde em qualquer compra que vocês fizerem acima do valor de R$149,00 que é o de atacado então, assim, mara, né? ganhar já um brindezinho aliás, quatro brindes vocês podem até vender não precisa necessariamente pra uso próprio vocês podem utilizar pra vendas de vocês das lojas de vocês que esse é o objetivo principal aqui do canal eu compartilho muitas dicas sobre lojas, sobre marcas e vendas online então, esse é o foco nosso aqui então, bora lá, sem enrolação e bora pro vídeo bom, então, vou mostrar aqui essa foi a caixa que eu recebi deles, tá? eu vou colocar aqui o arroba vou também mostrar a carinha do Instagram deles eles têm um site também que é a todamadame.com eu vou deixar aqui, vou deixar na descrição do vídeo também então, fiquem tranquilos vocês terão todas as informações aí importantes pra vocês concluírem ou até mesmo darem uma olhada lá no catálogo deles eles têm mais de 500 produtos no site então, vale super a pena aí já recebi um feedback aqui já trabalha bastante bom, gente eu já recebi alguns feedbacks de pessoas que foram ver o site gostaram muito do produto do preço estão concluindo as compras lá então, muito legal ter esse retorno de vocês então, vamos lá vou mostrar pra vocês aqui a caixinha eu já achei super fofo porque veio é que agora tá meio bagunçadinho porque eu já abri ela eu mexi eu já mostrei lá no Instagram inclusive peça por peça então tá um pouquinho mexida mas as peças vieram todas organizadinhas bonitinhas dentro do saquinho de cada uma tá então, gente vou mostrar aqui algumas peças pra vocês vou dizer o preço aproximado de cada uma tá pra vocês terem uma noção mas eu vou começar com essa argola aqui gente argola é um must have, né argola tem que ter aí tanto na loja de vocês se vocês também estão comprando pra uso próprio é um acessório super básico eu, por exemplo, eu gosto bastante eu tenho de vários tipos mas aí fica a critério de vocês mas eles me mandaram essa argola aqui eu não vou falar que ela é de prata, né porque como eu falei é bijuteria mas eu achei, assim, sinceramente a qualidade muito boa por ser bijuteria não acredito que seja aquela peça que vai escurecer rápido, tá acho que isso é um ponto super importante ainda mais quando vocês estão revendendo aí algo, né não é pra uso próprio quando é pra uso próprio a gente até releva ah, paguei barato enfim ninguém gosta de perder um produto mas eu acredito que assim como eu vocês se preocupam muito com a qualidade das peças e com o que o seu cliente vai receber então, enfim só dando um feedback pessoal mesmo eu, por ser bijuteria eu gostei bastante da qualidade eu vou usar vou testar e aí eu posso trazer depois pra vocês lá no Instagram, inclusive e pra quem não me acompanha no Instagram é o arroba dicas da Gabi C lá eu compartilho dicas de e-commerce dicas de vendas marketplace como começar online e muito mais então fica ligado e a gente também tem o grupo do WhatsApp nós já estamos no segundo grupo então já preenchemos o primeiro já migramos pro segundo já já estamos indo pro terceiro então aproveitem aproveitem lá o pessoal compartilha muito sobre dicas é... um ajuda o outro segue o outro no Instagram então tem sido bem legal essa troca e aí eles me mandaram nossa, eles me mandaram muitas coisinhas fofas e ainda mandaram um brinde eu achei muito legal na parte deles e aí, gente eles me mandaram esse brinquinho de nó muito fofo olha eu espero que dê pra vocês terem uma ideia a minha câmera ela não tá focando mas é um brinquinho de nó muito gracinha e também biju, tá? bijuteria e ele foi super baratinho se não me engano ele ficou na faixa ali de uns 3, 4 reais tá? é um aí super fofo super básico mas também que fica super lindo com diversas peças vai ser a pena aí vocês investirem até por conta do preço, né, gente? é uma peça super básica que vai vender super rápido e aí a próxima peça que eles me enviaram foi essa choker que eu achei muito lindinha são várias cruzes cruzes? cruz são cruzes são 3 cruzes cruzes? ai, gente que difícil falar isso são 3 aqui e ela fica bem justinha mas também dá pra ajustar ó, o ajuste inclusive é bem grande eu gostei bastante também a qualidade segue a mesma pegada ali da argola que eu mostrei pra vocês tá? eles me mandaram algumas outras coisas aqui que eu vou deixar pra mostrar por último eu vou focar em mostrar aqui as peças as principais e aí depois eu mostro as tags que eles me mandaram ah, eles me mandaram um conjuntinho de anéis que eu achei uma graça gente olha a coisa mais linda ó é esse conjuntinho aqui é... ele tá na cor dourada, né? mas vocês podem ver que, olha apesar de ser biju tem um brilho que eu achei muito bom achei a qualidade realmente muito boa ó vou mostrar peça por peça aqui pra vocês essa aqui é tipo uma folhagem sabe? muito bonita essa aqui tem brilhinhos em volta achei bem legal também vou tentar ir colocando é que como tá meio calor aqui minhas mãos gordinhas ficam inchadas mas olha que lindo eu amei achei muito lindo muito delicado super estiloso eu amo usar assim vários anéis sabe? eu amo muito colocar no polegar no indicador aqui eu coloco também mas eu gosto de usar mais solitário meus principais assim pra anéis mais diferentões eu gosto de usar nesses dois e às vezes até no mindinho usar aqueles anéis falange no mindinho então eu sou suspeita pra falar porque eu amo anel e aí tem esse aqui que ele é meio solitário só que não ele é um pouquinho maior e ele fica lindo eu vou colocar junto com esse meu anel de prata mas olha que lindo olha o destaque que ele dá é muito lindo e tem esse outro aqui que é tipo uma coroinha que eu achei também muito gracinha muito fofinho e aí olha só os dois juntos que lindo nossa eu achei muito lindo ó muito lindo muito lindo mesmo queria que vocês pudessem ver realmente o brilho aqui das peças porque tá bem bonito mesmo vou tirar do meu dedinho aqui porque como eu falei tá meio inchado por causa do calor mas eu amei eles são muito bonitos eu vou deixar esses dois aqui que eu gostei então eu já mostrei pra vocês ah e esse aqui eles vêm em conjunto tá eles vêm os quatro agora eu vou mostrar um muito fofo que assim eu achei uma graça que é esse colar aqui com patinha gente olha que lindinho é uma patinha de um cachorrinho ele já não é naquele formato de choker ele já é um colar mesmo normal ele não tem a parte de regulagem tá ele é assim mesmo mas eu acho que é um tamanho bom né dá até pra você usar com colares menores tipo esse aqui que eu tô usando e assim eu achei isso aqui muito parecido com prata tá não parece bijuteria isso aqui olha só é um brilho tá vendo é um brilho muito bom eu amei assim gostei bastante a correntinha também o pingente é muito bonitinho muito fofo eu amei esse colar eu achei ele muito gracinha podia ser uma patinha de gatinho porque eu tenho quatro gatinhos e aí eu ia poder justificar hoje eu não tenho meus cachorrinhos então triste mas uma graça eles me mandaram três piercings um fake e dois normais né de realmente quem tem furo que pode usar o primeiro é esse aqui ele é básico né aqueles piercings com uma bolinha de cada lado tá vendo uma bolinha de cada lado é aquele piercing básico que todo mundo inclusive que fura a orelha é recente acaba usando eu também uso assim não importa porque eu acho que combina com todo tipo de brinco eu vou mais no básico pelo menos então esse aqui como vocês podem ver tá com o preço certinho então eu posso garantir que pra vocês é R$6,99 e a Anne que é a dona da loja ela me informou que essa parte de piercing realmente é de aço cirúrgico né não é bijuteria então é importante até porque é algo que fica na orelha que a gente não tira se usar bijuteria vai machucar eu inclusive me lasquei aqui com o piercing que eu tô usando então eu não tô nem conseguindo tirar que é bijuteria e eu sei que vai me prejudicar então eu já tô louca pra usar inclusive já tô louca pra usar inclusive esse aqui que eu vou mostrar agora pra vocês que é um formato de coração ai aquele é tão pequenininho e delicado que eu não consigo mostrar pra vocês mas olha gente é um coraçãozinho que lindo vai cair ele é pequenininho mas super dá pra usar pra quem tem furo aqui e aqui vocês podem ver que eu tenho três furos inclusive eu tenho um piercing de coração ele é idêntico a esse aqui que eu tenho só que a diferença é que ele é um pouquinho menor então eu tô querendo tirar inclusive esse aqui que eu tenho que eu falei que é bijuteria e colocar esse de aço cirúrgico ácido inoxidável ai me corrijam gente hoje tá complicado o calor tá me afetando mas é esse linkinho aqui que eu achei a coisa mais linda fica a dica aí pra vocês que estão querendo vender esse tipo de produto na loja de vocês também pra uso próprio né mas lembrando que o foco aqui é pra vender online vender no negócio de vocês e aí o próximo piercing esse aqui é aquele piercing fake eu achei uma graça também quem me acompanhou nos stories e o que eu provei e já coloquei é um piercing básico básico entre aspas não piercing dourado com várias hastezinhas aqui esse aqui eu consigo colocar pra mostrar pra vocês ó ele fica muito lindo e eu gosto de usar mais pra cima que eu acho que fica mais confortável deu pra ver? mas foi esse piercing aqui douradinho a abertura dele é assim então você só encaixa na orelha tá esse aqui é biju esse aqui não é o aço tá então esse aqui pode ser que se você tomar banho com ele se você suar enfim passar shampoo perfume pode ser que com o tempo a cor dele vá desgastando até uma dica pra vocês que vendem bijuterias eu inclusive já vendi tanto biju quanto semi-joia uma coisa que eu fiz na época eu vou ver se eu tenho uma imagem pra postar aqui o folhetinho que eu montei mas foi um folhetinho falando frente e verso a frente agradecendo a compra e tudo mais e o verso informando algumas dicas de cuidados com a peça né e uma coisa que eu fazia também era sempre deixar claro em cada produto que era biju por exemplo que ele era uma bijuteria e que precisava né tomar todos os cuidados ali porque caso a pessoa não cuidasse do jeito certo pode ser que o produto escurecia né poderia escurecer então eu sempre passava essas dicas pro pessoal e aí gente eles me mandaram também essas essas tagzinhas tá pra você colocar os brinquinhos essa aqui é a rosinha muito fofinha é uma rosinha meio chiclete e R$3,50 10 unidades que é um preço muito bom e aí eles me mandaram também pra mostrar pra vocês que eles vendem as tagzinhas de brinco tá então tagzinhas transparentes então inclusive quando você colocar o brinco aqui se você quiser usar a tagzinha ou dar a tagzinha de brinde enfim vem um pacotinho de 30 unidades por R$2,99 eu achei o preço muito bom das peças vocês podem ver que eu acho que nossa eu acho que não tem nada assim nos R$10 se tiver tipo uma diferença muito pequena tá e eles me mandaram também essa cartinha na verdade é tipo uma decoraçãozinha né uma imagem que tá escrito nunca desista das coisas que fazem você sorrir eu achei muito fofo dá pra você deixar de decoração aí se você tiver algum quadrinho enfim e aí eles me mandaram também um brindezinho que foi esse brinco aqui a mais tá até escrito desconto mais brinde e por que desconto mais brinde porque quando você fizer a sua primeira compra se você tirar a foto e postar no Insta eles vão te enviar um desconto pra sua próxima compra né então achei super legal além de ganhar um brindezinho ainda tem desconto pra próxima compra e gente além de tudo isso além dos preços muito bons e das condições que eu passei aqui pra vocês tem cupom meu pra vocês comprarem ali em qualquer uma em qualquer compra na verdade acima de 149 reais vocês conseguem adicionar o cupom Gabi 4 kit lá na conclusão na finalização do pedido e você vai ter direito ali a 4 peças adicionais na verdade são 4 brindes de acessórios na sua compra e assim vai automático ali tá na finalização pode ser que quando você adicionar o cupom apareça não apareça nada tá mas o cupom foi não sei fica tranquila que você vai receber seus brindes e depois até quero aí um feedback de vocês se vocês compraram me manda lá no insta ou me manda aqui mesmo nos comentários desse vídeo falando do que você achou da peça que você comprou o que você achou do site e outra coisa se vocês tiverem qualquer dúvida também na hora de comprar ou efetuar o seu pedido vocês podem chamar por direct lá a loja que é a Toda Madame como eu falei eles são super solícios estão super dispostos ali só vocês falarem que vocês vieram aqui pelo canal da Gabi Klein que eles vão saber vão te auxiliar então fiquem tranquilas gostei bastante das peças eu espero também que esse vídeo tenha sido útil pra vocês e que vocês tenham gostado também dessa dica como eu falei vocês tinham me pedido nos comentários do outro vídeo e lá no TikTok peças mais acessíveis de biju então eu achei que fazia sentido eu trazer essa super dica pra vocês tá e eu vou deixar o arroba da loja deles que é arroba todamadame.loja tá vou deixar aqui no vídeo vou deixar na descrição pra vocês não terem erro na hora aí de procurar a loja porque eu sei que algumas pessoas acabam ou não encontrando o arroba enfim mas eles têm site eles têm Instagram então super confiável como eu falei eu recebi as peças então tá tudo certo e é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dá aquele like aqui embaixo se inscreve aqui no canal e acompanhem que toda segunda e quinta eu tô postando vídeos novos sempre com ou dicas de fornecedores de moda feminina ou dicas sobre vendas e e-commerce e lá no Instagram também tô fazendo o possível pra estar mais presente e compartilhar aí também dicas com vocês toda segunda quarta e sexta ou segunda quarta e sábado aí a gente tá se adaptando né se vocês não sabem eu trabalho a parte também além de criar conteúdo então às vezes fico um pouquinho apertado mas tô dando o meu melhor e eu espero que vocês estejam gostando então é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau